Esse sanfone eu comprei numa loja de brinquedo, fica mais ou menos assim ó Cheia de mania, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa Mas esse é o jeito que você quer de mim, domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta Hotelzinho você fecha a porta, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Se inscrever no canal E aí 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 Obrigado.